E seja um, é um que eu quero mais E seja um, é um que eu quero mais O teu amor é o que os torna capazes Sem medo algum, se amem mais Sem medo algum, se amem mais O teu Espírito é quem age e faz Muito bem, nós voltamos hoje, vamos falar sobre um assunto Que nós havíamos mencionado na nossa última conversa Que é a comunhão dos casais de Segunda União Vocês conhecem casos assim, de casais? Conheço, conheço, padre Até uma dúvida, que nem nós estávamos já conversando Padre, um exemplo Eu sou casada com Tom Mas vamos fazer que ele seja Já foi casado Vamos supor que ele já foi casado E separou E eu conheci e vivo com ele Só que eu sempre fui solteira Eu mesmo, a juntada Certo? Eu também estou vivendo um pecado? Veja bem O matrimônio, ele une duas pessoas De forma indissolúvel É o que está na teologia católica Na nossa doutrina de dois mil anos O que Deus uniu O homem não separa Seja esse homem quem for Inclusive os próprios cônjuges Eles não devem ser separados Não devem ser separados Porque eles estão presos A um vínculo para toda a vida Como eles prometeram E ministraram diante do altar Se o Everton foi casado Na igreja Por mais que ele separe-se Fisicamente Da sua esposa Ele ainda está ligado a ela Sacramentalmente Ele é um homem casado Então, em que consiste O pecado de adultério? O pecado de adultério É, antes de tudo Um pecado contra o matrimônio Seja da forma como for Ele peca, no caso Contra o seu matrimônio Porque é casado com uma pessoa Tem um vínculo sacramental Com uma pessoa E está com outra E você peca por adultério Porque você Está com um homem Que não lhe pertence Então, é adultério É, apenas Muda a forma Mas a matéria de pecado É a mesma Os dois acabam Se encontrando aí Em adultério Agora, algumas coisas Precisam ficar claras A primeira delas É que casais que se encontram Nessa situação Geralmente São casais que realmente Se dão bem Se amam E amadurecem juntos Nos seus relacionamentos A maioria das vezes A pessoa casa Separa Fica um tempo só Ela amadurece mais E lá na frente Ela encontra alguém E ela já vai Para esse relacionamento Com uma maturidade Com a qual Ela não foi Para o casamento De fato Aquele que é Matrimônio Válido E celebrado Na igreja Então Acaba acontecendo Que esses casais Vivem Mais tempo até Do que Naquele casamento Em que se casou A primeira vez Justamente porque Esse amadureceu O que prova Que aquele matrimônio Foi contraído Sem a maturidade Necessária Para a sua duração Quando um matrimônio Ele é contraído Sem a maturidade Necessária Essa imaturidade Ela pode Configurar No matrimônio O que nós chamamos De nulidade O que seria nulidade É quando Na realidade O matrimônio Não aconteceu Existem pessoas Que usam a expressão Anular Anular Não é possível Para um matrimônio Qual é a diferença? Anular É quando eu tenho algo E cancelo Nulidade É quando eu descubro Que na verdade Eu não tenho algo Então eu não vou cancelar nada Porque não tem nada Diferente de anular Tem, é real Mas eu cancelo Não, aqui eu não vou cancelar Eu apenas vou constatar Que não houve Nulidade Significa isso Então Esta pessoa Que casou-se na igreja Um tempo atrás E agora vive bem com outra Ela pode Entrar com um processo De nulidade matrimonial Para que o tribunal Eclesiástico Verifique No histórico De vida dela Se aquele casamento Foi válido Ou não Agora O direito canônico Diz que um casamento É válido Até que se prove O contrário Então não é porque Se abriu um processo De nulidade Que a pessoa Já pode comungar E tudo Não, porque Isso terá de ser verificado Se de fato foi nulo Sendo nulo O tribunal eclesiástico Emite Uma certidão Libertando a pessoa Daquele vínculo Então ela não tem Mais o vínculo sacramental E aí vocês devem Casar-se Na igreja Alguns vão dizer Então ele vai casar de novo? Não Ele vai se casar A igreja Está decretando Que aquele matrimônio Não existiu Na verdade Ele não se casou Ele não aconteceu Aquele matrimônio Ele vai receber Agora sim Pela primeira vez De forma válida O sacramento Do matrimônio Mas Antes de pensar Em nulidade matrimonial Eu comecei a falar Da nulidade Porque já é o que Todo mundo quer saber A queimar roupa Mas o importante É que Se você Que nos acompanha Conhece alguém Que vive Em situação De segunda união Ou você mesmo Vive Primeira coisa Que você deve ter No coração Você não é Alguém impedido De comungar Você é alguém Impedido De comungar Sacramentalmente O que eu quero dizer Com isso Não é porque você Não pode receber A comunhão No sacramento A hortia consagrada Não é porque você Não pode recebê-la Que não existem Outras maneiras De você Comungar Existem antes de tudo Esferas anteriores De comunhão Que aliás Se pressupõe Para que se faça Uma comunhão Sacramental Válida Imagine que A eucaristia O sacramento Ele é o topo Do monte Ele é o ápice Da vida cristã Bom A ápice É exatamente O topo Ninguém chega No topo Saindo do chão Numa pernada Só Você vai subindo Pouco a pouco Até chegar lá Se a eucaristia É o ápice Da comunhão Então significa Que antes de comungar Na eucaristia Eu tenho que comungar Em outras coisas Em outras instâncias Que outras instâncias São essas? Eu devo comungar Primeiro Da fé da igreja Que celebra a sua eucaristia Da disciplina Da igreja Que reza a sua eucaristia Da doutrina Da igreja Que reza a sua eucaristia Com a igreja Com os irmãos Que celebram a sua eucaristia E só aí então Fará sentido Essa eucaristia Comungada Existem pessoas Que recebem a eucaristia Sacramentalmente Mas não tem comunhão Com a igreja Com os irmãos Quantas pessoas Apenas vão à missa No domingo Mas não tem vínculo Não tem união Pessoas que comungam A hoxa consagrada Mas duvidam De aspectos Da fé católica Questionam Então na verdade Não é uma comunhão Que gera os seus efeitos Por quê? Porque ela queimou Etapas de comunhão Então você Que vive numa situação De segunda união Aproveite esse tempo Como uma permissão de Deus Para que você cresça Nos outros aspectos de comunhão Comungue da fé Comungue da oração E com a hoxa consagrada Faça uma comunhão espiritual Em que consiste A comunhão espiritual? Se você desejar De todo o seu coração Receber Na alma Os efeitos Daquele sacramento Deus Na sua bondade Na sua misericórdia Pode comunicar A sua alma Através do Espírito Santo Os efeitos Daquele sacramento Sem que você o receba Porque veja O sacramento É uma necessidade Para nós Seres humanos Nós precisamos Dos sacramentos Para receber as graças Mas o contrário Não é verdade Deus não precisa Dos sacramentos Para comunicar As suas graças É uma necessidade Nossa Mas Deus é Deus Se ele quiser Por exemplo Dar a sua alma A graça nutritiva Que é o nome Da graça específica Do sacramento E da eucaristia Todo sacramento Tem uma graça específica O batismo Graça santificante Unção dos enfermos Graça curativa A eucaristia Ela comunica Uma graça Que se chama Graça nutritiva Ela alimenta a alma Ela fortalece a alma Se você desejar De todo o coração Na sua adoração Na sua oração Receber a nutrição Do Senhor Sem Que seja preciso Receber a matéria Sacramental Deus tem o poder De comunicar A sua alma Essa graça Então Não estou dizendo Que É absolutamente A mesma coisa O ideal É que você um dia Regularize a situação E possa Receber a comunhão Sacramental Porque No fundo A eucaristia Não é só Um assunto Entre eu E Jesus A eucaristia Também é um assunto Entre eu E a comunidade Os irmãos veem Que eu não entro Na fila As pessoas veem Que eu não Participo Do ato Então De certa forma Não há uma comunhão Com a igreja Com o ato Litúrgico Então Não há uma comunhão Já plena Mas Não é porque A sua comunhão De casal De segunda união De segunda união Não é plena Que ela não seja Profunda Não significa Que ela não Que O fato de eu não Poder comungar Em todas as instâncias Eu não possa Comungar em nenhuma Então Muitos casais De segunda união Já se auto excluem Você pode ter Muita comunhão E profunda Comunhão Embora não seja Plena Ter muita E profunda Já não é Uma grande alegria Então você tem lugar Na comunidade Seja um Com o Senhor Seja um Com os irmãos No momento certo A providência divina E junto Com o teu esforço Hão de regularizar A sua situação Falando em regularizar A situação Eu mencionei agora Que existem muitas pessoas Que comungam sacramentalmente Mas não tem preparo Enquanto casais De segunda união Vão se preparando Para que no futuro Possam Comungar sacramentalmente Nós devemos Nos preparar Para receber A comunhão Não é porque Eu não estou Em segunda união Sendo padre Que eu também Não posso ter Atos graves De pecado Que me impeçam De comungar E quando esses atos Acometem as nossas almas É preciso purificá-las Através de um outro sacramento Que se chama Sacramento da Confissão É sobre ele Que nós vamos falar No nosso próximo vídeo Vamos pedir Que o Senhor Nos faça um Que seja um É o que eu quero mais Que seja um É o que eu quero mais O meu amor É o que os torna capazes Sem medo algum Se amem mais Sem medo algum Se amem mais O meu Espírito É quem age e faz O meu amor É o que eu quero mais O meu amor Legenda Adriana Zanotto